Líderes mundiais condenam esses novos ataques, demonstrando preocupação com essa nova escalada russa. O presidente americano, por exemplo, prometeu mais sistemas de defesa para a Ucrânia. Vamos para a rua, então, com a Eloísa Vilela, que está em Nova Iorque e conversa agora ao vivo com a gente, para contar mais detalhes a respeito desse assunto e das reações diante das atrocidades que a gente tem podido ver. Oi, Elo. Boa noite, Elisa. Pois é, o G7 convidou o Volodymyr Zelensky para participar de uma reunião que eles vão fazer amanhã de manhã, por teleconferência, justamente para discutir o que aconteceu na Ucrânia e também para discutir o preço do gás na Europa. Mas o foco será a resposta à situação na Ucrânia. E Zelensky disse ao chanceler alemão, que o convidou para essa reunião, que ele precisa de muita ajuda para reconstruir as áreas que foram afetadas. Já no telefonema com o presidente americano Joe Biden, Zelensky deixou muito claro que a prioridade do país agora é receber ajuda na forma de equipamentos de defesa antiaérea, ou seja, equipamentos que possam destruir esses mísseis, que foram mais de 80 lançados hoje em diferentes regiões do país. E Biden confirmou, prometendo mandar para a Ucrânia justamente esse tipo de equipamento. Agora, as reações na Europa inteira foram de condenação. E aqui na ONU está sendo discutida uma moção, uma resolução na Assembleia Geral da ONU para condenar a anexação dos territórios ucranianos que a Rússia assinou, Putin assinou na semana passada, anexando. Putin disse que esse ataque foi em retaliação à destruição da ponte que liga a Ucrânia. A Rússia que foi construída justamente depois de 2014, quando a Ucrânia foi anexada, quando a Crimeia foi anexada à Rússia. Elisa. Aproveitando então que a Eloísa trouxe para a gente a informação da ponte, obrigado, hein, Elô. Bom trabalho para você em Nova Iorque, já emendando o assunto aqui com o Lorival Santana, para a gente poder entender esse contexto. A gente está falando então, Lorival, primeiramente, boa noite. Boa noite. Bem-vindo sempre ao Expresso. A gente está falando de uma Ucrânia e o mapa vai mostrar agora, vai expor ainda mais, o tamanho dos ataques. Uma Ucrânia que foi atacada hoje em represália a um outro ataque citado pela Eloísa. E a represália é essa quantidade de explosões. Sim, no sábado a Ucrânia destruiu uma parte da ponte da Crimeia, que foi uma ponte inaugurada em 2018 pelo Vladimir Putin, para ele era muito importante. Ele foi, pilotou o primeiro trem que passou por lá e tal, e é uma ponte estratégica também que liga a península à Rússia. Arrega um símbolo importante, então, essa ponte. Sim, tem um simbolismo pessoal e estratégico também. E esses ataques todos que foram feitos atingiram cidades ucranianas, mas não áreas que estão sob combate. Então, foram ataques contra alvos civis, realmente, em alguns casos contra infraestrutura de energia ou de telecomunicações, mas sempre em áreas civis. Por exemplo, aqui, Zaporizhia está a 30 quilômetros da usina nuclear. Existe combate aqui, mas não na cidade de Zaporizhia. Também o mesmo se aplica a Dnipro, Klementchuk, Kharkiv, Sumi, Konotop, Jitomir, Ternopil. Lviv, não existe nada de ataque daqui. Aliás, os combates estão no sul e no leste. Daqui para cá não existe combate. Então, foi puramente uma ação, uma punição coletiva contra a população ucraniana. Não foi um bombardeio destinado a alterar o quadro nos teatros de operações. Nos teatros de operações, as coisas continuaram como estavam, com os ucranianos avançando no sul e no leste e os russos avançando em Baksimur, a única cidade onde eles estão conseguindo avançar e os ucranianos avançando em várias frentes. Então, por isso que foi um ataque realmente civil contra alvos civis, enquanto a dinâmica militar é outra totalmente diferente. É isso que o Putin demonstrou, a Rússia demonstrou que consegue fazer com disparos muito imprecisos. Alguns deles passaram, inclusive, sobre a Moldávia, porque foram disparos aqui do Mar Negro, mas não conseguiram atingir, por exemplo, o serviço especial em Kiev, o prédio que ele responsabiliza pela destruição, o serviço que ele responsabiliza pela destruição da ponte. Então, demonstrou que realmente o sistema de armas deles está muito precário. Retrato, então, desta segunda-feira, dia 10 de outubro, na Ucrânia e civis mortos. A gente está falando de gente que não tem nada a ver com o conflito, que acaba perdendo a vida. Como é que você vai prometer justiça para essa gente que perde tudo, um filho ou uma filha? Lori, obrigada pelas informações e por trazer para a gente esse contexto com muito conhecimento, como sempre.